Bom dia povo lindo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Mas se vocês não são inscritos no canal, se inscreva, curta, compartilhe, não esqueça de deixar o joinha, que é para fortalecer o canal. Então, vem comigo! A dica hoje é como limpar o seu armário de MDF e manter aí a sua durabilidade por muito mais tempo, conservar ele, gente, tanto no brilho quanto na madeira, porque às vezes você vai limpar aí o seu armário ou o seu móvel de madeira, essa dica serve para outros móveis também, sejam de madeira ou MDF. Mas se vocês não são inscritos no canal, se inscreva, curte, compartilha, deixe aí o seu joinha, que é para ajudar o canal. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês. O detergente que eu vou usar é esse, mas pode ser o detergente de coco, pode ser também, gente, o champuzinho de bebê, que o champuzinho, ele também não agride, não agride, tá? Não agride a pele do bebê também não vai agredir aí. Aqui eu coloquei um litro de água e eu vou colocar uma colher de detergente. E é só isso, gente, não há necessidade de mais do que isso. Aqui eu vou misturar. E eu vou usar esse pano, vou mergulhar ele aqui nessa água e vou torcer bem. Gente, mas é bem torcido mesmo. O máximo que você conseguir torcer aí, porque você pode danificar a madeira quando você umedece. Que pode ser também, gente, o MDF. No caso do meu armário é MDF. E tem aí um pano de prato ou uma flanelinha. O que vocês preferirem para as suas limpezas, para já passar em cada parte que você vai passando. Então, por exemplo, passou numa porta, vai lá e já seca de uma vez, rápido. E você vai ter o seu armário aí com a durabilidade bem maior e com o brilho também. Fiz o processo. Agora é só passar o pano. Passar o pano por toda a porta. Não passe por todo o armário. Que aí você já vai passando o pano úmido. Fazendo assim, você vai conservar a durabilidade do seu armário aí. E agora é só passar o pano sequinho. Vai ficar brilhoso. Então, é esse o processo, gente. Eu vou mostrar, eu vou limpar todo o armário. E vou mostrar alguma parte aí para vocês. Não vou mostrar tudo não, senão vai demorar muito. Nessa porta de vidro, eu vou passar o álcool nessa parte de vidro. Mas só nessa parte de vidro, gente. Porque o álcool, ele pode tirar o brilho aí do seu armário. Do seu... Da peça, né? Que for de madeira. Ou MDF, que é o caso desse aqui, né? Agora eu vou eslinchar um pouquinho de álcool. Gente, é pouco para não eslinchar dentro da madeira. E agora eu já vou passar o pano seco. Ah, o paninho seco. E aí é só fazer isso, ó. Fica brilhando, olha. Olha como ficou brilhando, ó. E isso, gente, funciona com o vidro também, tá? Eu vou fazer um vídeo aí mostrando para vocês. O vidro, ele fica super limpinho. Não precisa daquela luta de ficar passando aquele monte de produto. Que a base de quase todos os produtos é o álcool. Então, se você usa ele, não é todo, gente. Igual eu estou falando. O álcool na madeira não é bacana. Pronto, olha. Perfeita. Prontinho. Limpinho. Todo bem limpo. As gavetas limpinhas. O processo é o mesmo em todo o armário. A porta de vidro, que é quase um espelho isso aqui, né? Ficou limpinha. Essa é a dica. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o joinha, de deixar o like de vocês. Que vai ajudar muito o canal. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo no coração de cada um de vocês.